Música É pra ver Mas eu diria eu desse aí É pra ver Ou me ade a vaca e na nye a É se a na Simé de le poñe pedre o A teme nye tono yinu ka A teme wue tono yinme kwe A teme nye tono yinu ka A teme wue tono yinme kwe E blambe E blambe Mato jideye ule se aí E plan B O unha de abaque na nye E se a ta Si me de lepo Nye pe de o A da me nyetan no I nyo pa A da me vwetan no I me ke A da me nyetan no I nyo pa A da me vwetan no I nyo pa A da me vwetan no A da me nyetan no A da me nyetan no A da me nyetan no I nyo pa E plan B Ma do di de ye mou E si a yi A da me nyetan no A da me nyetan no A da me nyetan no I nyo pa A da me nyetan no A da me nyetan no I nyo pa A da me vwetan no I nyo pa A da me nyetan no I nyo pa A da me nyetan no A da me nyetan no A da me nyetan no Música 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 Música